Olá pessoas, belezinha? Saiu o primeiro trailer de O Legado de Júpiter, essa nova série que vai chegar na Netflix. Eu vou fazer o react e depois eu vou fazer um tudo sobre pra gente se preparar e ficar de olho nessa série que ela parece que vai ser muito bacana. Então, react! Noventa anos. Eita! Olha aí, bonito! Ah, lá vem música. Oh, que da hora! O Visionário, o criador de Kingsman. E o que quer? Visionário, botar o Visionário. Chloe, tudo o que você faz é uma reflexão de essa família. Você tem que ser o ideal. Ninguém pode viver o ideal. Nem mesmo morrer. Da hora esse trailer! Eles não estão nem perto de mim, certo? Não, não, não. Não, 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 não. E eu estou fazendo tudo que eu posso para manter essa família de se descer. Nossa! Bem, isso não funciona. Era assim que você protegia o seu país. Que da hora! Parece meio Watchmen também. O mundo está mudando. Então, eu acho que nós vamos ter que mudar com isso. Eita! Nenhum legato! Não sei se eu posso fazer isso ainda mais. É eterno! Você pode fazer a coisa certa? Alguém morre. Você pode fazer a coisa errada. Alguém morre. O legado de Júpiter! Olha! A parada vai ser épica, hein? 7 de maio. É, está bem da hora! Falando rapidamente sobre o material de origem, que é o legado de Júpiter, que aqui no Brasil saiu em dois volumes. Tem o legado, volume 1, volume 2. E tem o círculo de Júpiter, que é uma história prequel que se passa no passado. E a julgar pelo trailer, o que a gente vai acompanhar é uma mescla desses dois elementos, dessas duas séries em questão. Falando sobre o legado, que foi o que eu li até agora, ele é um HQ que foi escrita pelo Mark Millar, que já trabalhou com a DC, já trabalhou com a Marvel, escreveu Old Man Logan, escreveu Guerra Civil também. Mas ele é mais conhecido, como o próprio trailer diz, por conta de que Cass quebrando tudo, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card caso você queira ver. E também Kingsman, Serviço Secreto, que o primeiro é maravilhoso, o segundo não é nem tão bom assim. E aí em 2017, a Netflix adquiriu os direitos do Miller World, que é esse selo do Mark Millar, que reúne todas as obras dele. E a primeira que está saindo, de fato, ganhando adaptação, acaba sendo o legado de Júpiter. A história da HQ começa em 1932, onde a gente acompanha o Sheldon Samson, que na série vai ser interpretado pelo Josh do Hamel, junto com esse grupo de amigos partindo numa expedição por conta desse sonho que o Sheldon teve. E eles acabam adquirindo poderes. E daí a história pula para 2013, onde a gente acompanha quase uma década depois esse grupo de heróis ainda na ativa. O Sheldon acaba se tornando o maior herói de todos os tempos, ele se torna o utópico. Enquanto que o irmão do Sheldon acha que eles têm que lidar de uma forma mais ativa politicamente dentro dos Estados Unidos. E aí tem a questão com os filhos dele também, que não necessariamente querem seguir os passos dos pais. E a julgar pelo trailer e pelas informações que foram divulgadas, o que eu sinto mesmo é que essa série vai mesclar elementos das duas HQs. Porque a HQ principal, que seria o legado, ela acompanha o tempo presente. Enquanto a HQ, o círculo, acompanha a década de 50, 60. Então faz sentido mesclar esses dois elementos. Porque lendo só o legado de Júpiter, tem tanta reviravolta dentro dessa história e num espaço muito curto de tempo, que eu acho que se fosse exatamente assim transposto para o que a série vai abordar provavelmente, ia ficar muito porrido e ia tirar um pouco do impacto. Então faz sentido você deixar a trama mais, não devagar a palavra que eu quero usar, mas dar uma cadência melhor para os acontecimentos, para quando chegar nos plot twists eles serem realmente sentidos, serem uma coisa pesada. E eu estou sentindo que a série vai bem por esse caminho. Em entrevista a Empire, o próprio Mark Millar, ele comentou algumas das referências que o legado de Júpiter quanto série vai ter. Uma delas é Vingadores, deve ser por conta desse fator super heróico. Também vai ter 2001, Odisseia no Espaço. Isso eu achei bem curioso, porque na HQ tem até um pouco desse elemento, mas é meio deixado um passam. E vendo como eles adquirem os poderes dentro do trailer, eu fiquei, ah, talvez realmente faça sentido essa referência. E a terceira que me deixou mais empolgado é Poderoso Chefão, parte 2. E é importante ressaltar a parte 2, porque Poderoso Chefão é um filme sobre máfia e sobre família. O legado de Júpiter provavelmente vai bater muito nessa questão da família, dos pais, a questão dos filhos querendo ou não aceitar. Essa passagem de bastão, de manto mesmo, de se tornarem essa nova geração de super heróis, que liga muito também com o Reino do Amanhã, uma clássica HQ da DC, sobre um grupo de heróis que está aí há muito tempo, tendo que lidar com esse grupo novo que surge depois. Mas, voltando de novo ao Poderoso Chefão, eu acho que é muito também por conta das linhas narrativas. Porque Poderoso Chefão, a gente acompanha duas histórias ao mesmo tempo. Uma que acompanha o Michael Corleone meio que no tempo presente, e outra que a gente acompanha a história anterior do Vito Corleone. E sentindo que o legado de Júpiter vai acompanhar os grandes heróis da União no seu auge, ao mesmo tempo que a nova geração com os filhos, talvez seja algo a se considerar como uma referência muito boa. E uma outra comparação que eu acho que as pessoas vão acabar fazendo muito, que é importante salientar, é The Boys da Prime Video. Talvez o legado seja o The Boys da Netflix, não por conta necessariamente da violência, a HQ é bem violenta, mas eu não sei se a série vai seguir por esse caminho, mas por conta do teor político que a história tem. Porque a HQ, ela se passa nesses dois tempos, né? Ela começa em 32, mas é por conta da grande recessão de 1929, e depois pula pra 2013, mas também dialoga muito com 2007 nos Estados Unidos da grande recessão. E o papel dos heróis dentro desse contexto de política. Então talvez seja um outro caminho interessante que o legado de Júpiter pode ter. Então é uma série que tem bastante potencial em termos de narrativa, e dá pra ver que o investimento é realmente pra fazer algo épico e grandioso, o que me deixa bastante empolgado. No elenco a gente vai ter o Josh Duhamel como Utópico, Leslie Bilby como Lei de Liberdade, Ben Daniels como Onda Mental, Mike Wade como The Flair, Matt Lanter como Skyfox, e David e Julian Hirsch como Raio Azul. Que esses heróis formam a União, que é esse grande grupo de heróis que está aí há muito tempo na ativa, e também vai ter a galera mais jovem, Andrew Horton como Brandon, e Helena Camporis como Chloe, que são os filhos do Utópico, que é interpretado pelo Josh Duhamel. E também tem o William Killam que será o Hutt, que dentro da HQ ele é um filho de um dos heróis que vira um vilão, mas eu não vou falar quem é, vocês têm que assistir pra saber. E tem umas partes nesse treino que eu fiquei, nossa, eles vão pelo caminho da HQ, que se for vai ser bem chocante e muito incrível. E aí, pessoas, esse é meu vídeo fazendo react, fazendo um tudo sobre, trazendo informações sobre o legado de Júpiter, que lança dia 7 de maio na Netflix, eu tô bem ansioso pra assistir. Quando a série sair, eu volto aqui pra dar minhas primeiras impressões, análise com spoiler, comparando com a HQ, vai ter muito legado de Júpiter aqui, digo logo, porque eu gostei muito da HQ. Então fica aqui a recomendação pra vocês, lerem a HQ também se vocês não leram, prestarem atenção na série. Se você curtiu o trailer, deixa aqui embaixo nos comentários, assine o canal, e deixa aquele like. Tchau, gente.